Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde para você, Elivaldo. Boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que segue nos acompanhando. Surpreendidos, né, Elivaldo, com essa medida do governo do Estado de restringir as atividades econômicas, os acessos em função da pandemia, Elivaldo Barbosa. Correto, Joelson. Lockdown no Piauí a partir de amanhã, zero hora, né? Quarta-feira, começa na madrugada já de amanhã para depois. Então, medidas restritivas nos moldes muito parecidos, semelhantes mesmo, com raríssimas exceções em relação ao que foi adotado no auge da pandemia em 2020. Isso aqui espanta, né, rapaz? Eu não esperava, não estava no meu radar que isso pudesse acontecer. A gente ouve muito falar no mundo, a segunda onda, você percebe que na Europa mesmo tivemos um lockdown de mais de 15, 20 dias no Reino Unido, aconteceu já, inclusive, os números já revelam queda nos casos da Covid-19 na Europa, já há associação com esse lockdown que teve lá, mas a gente nunca imagina que aqui, na nossa terra, isso pudesse acontecer de novo. As autoridades foram levadas a adotar essa medida, as autoridades administrativas e políticas, em decorrência da análise dos comitês técnicos. É bom que se diga isso. Não foi uma decisão da vontade do governador, como ele tão bem expressou agora há pouco para você e para os nossos telespectadores. É resultado de uma discussão técnica, exaustiva mesmo, que reuniu já no domingo, tarde, noite, o Comitê de Operações Especiais do Estado e também do município de Teresina, que são, eu diria assim, Joelson, os organismos mais organizados, tecnicamente falando, no enfrentamento à pandemia, o COE estadual e o COE municipal aqui de Teresina. É, Eduardo Barbosa, vamos falar a respeito desse assunto, vamos trazer mais detalhes daqui a pouco, inclusive com a participação também da Lídia Brito, que já está aqui. Lídia Brito, boa tarde para você, seja bem-vinda, Lídia. Você também acompanhou, a Lídia Brito também acompanhou, pelo menos a parte do encontro do prefeito na PPM com a bancada federal, hoje pela manhã, o prefeito Doutor Pessoa, com o encontro com a bancada federal e falou um pouco sobre esse assunto também, né, Lídia? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson e Livaldo, uma boa tarde a todos. Doutor Pessoa, logo cedo, Joelson, já manifestava aí a preocupação com essa situação, né, a Prefeitura vai aí seguir o que diz o decreto do Governo do Estado, né, uma situação que todos nós lamentamos, né, mas que diante das cenas de respeito, né, as recomendações que a gente acompanha nos últimos dias, infelizmente gera algo um pouco até esperado, né, quando a gente vê aí festas clandestinas, todos os tipos de aglomeração, né, infelizmente é algo agora que traz consequências também para a economia, né, para o comércio, todas as atividades econômicas e o prefeito Doutor Pessoa pediu, né, nessa reunião com a PPM, né, ações conjuntas para que, de todos os municípios, né, para que essa situação possa ser resolvida, né, já que, amenizada, né, na verdade, já que Teresina passa por essa dificuldade com a ocupação de leitos, né, já preocupa aí a possibilidade e também essa questão que o governador Wellington Dias colocou de que cada vez mais as pessoas que são internadas com o coronavírus estão demorando a se recuperarem. Isso tem levado a essa preocupação das autoridades de saúde, pedindo então a colaboração dos municípios para essas medidas restritivas, Joelson. Daqui a pouco eu vou ouvir mais a Lídia Brito e o Elivaldo Barbosa a respeito deste assunto. Daqui a pouco nós vamos trazer também a lista de atividades que vão funcionar, aquelas atividades que não vão parar e aquelas que vão ter que, infelizmente, suspender as atividades por 14 dias. Daqui a pouco vamos falar desse assunto. Antes, eu quero convidar Elivaldo Barbosa e Lídia Brito a conversar comigo a respeito, a entrevistar, né, participar de uma conversa com o senador Marcelo Castro. Ele que é presidente do MDB e conversou com as lideranças do seu partido na sexta-feira, no encontro da executiva, para falar a respeito de estratégias para as sobrevivências das siglas partidárias e do MDB especial também, diante da nova regra, das regras de não colegação a partir de 2022. Senador Marcelo Castro, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. O senhor está sentindo que essas regras e esse impedimento de colegações partidárias está preocupando excessivamente membros, inclusive, da sua sigla, a sigla do senhor, MDB? Boa tarde, Joelson, Elivaldo, Lídia, telespectadores. É um prazer muito grande estar tendo esta oportunidade de me dirigir ao povo do Piauí. É natural isso, Joelson. Nós tínhamos uma regra já utilizada há décadas, que era a regra das coligações proporcionais. E isso foi impedido. Tivemos a primeira experiência agora para as eleições de vereadores e vamos ter a primeira para deputado estadual e federal agora em 2022. Então é natural que todos aqueles que disputaram sob uma regra, as das coligações proporcionais, e que agora vão disputar sob outra regra a proibição de coligações proporcionais. Cada partido tem que se valer por si só, não pode mais se coligar com outros. É claro que essa mudança drástica das regras traz em todos os candidatos, já com mandatos e os que não têm mandato ainda, uma preocupação com a legenda dos seus partidos. E isso é um problema que abrange a todos os partidos, a todos os candidatos, não é a panagem ou primazia de um ou de outro. Então todos indistintamente serão afetados por essa decisão. Cabe então cada partido traçar a sua estratégia para se sair melhor no pleito que se avizinho. Senador, boa tarde. Existe aí uma discussão, ainda em fase inicial, de que poderia acontecer uma espécie de migração dessas lideranças em três, ou enxugar a base aliada ao governo do Estado. Em relação a alguns partidos, a gente percebe já essa tendência, como o PTB, por exemplo, que tem um problema nacional, que proíbe alianças com partidos de esquerda. Mas eu fico só assim no PTB, porque essa preocupação vai ser um tanto difícil se levar a efeito, porque os partidos são partidos nacionais. Então esses partidos vão abrir mão, vamos acabar no Piauí, porque lá tem uma aliança local que é para sobrevivência, aquela história toda. Então você já imaginou a dificuldade que terão os líderes governistas para tentar enxugar essa estrutura que hoje integra a base aliada, esse bloco que é bastante robusto, bastante representativo até? Sem dúvida, Elivaldo. É uma questão aritmética. Se nós formos com vários candidatos, com vários partidos, apresentando candidatos a deputado federal, apresentando candidatos a deputado estadual, cada partido vai deixar uma sobra. Digamos, elegeu tantos deputados, sobrou tanto. O outro partido elegeu tanto, sobrou tanto. O outro partido elegeu tanto, sobrou tanto. Então são muitas sobras que, se não houvesse isso daí, você poderia eleger um deputado federal a mais, dois ou três deputados estaduais a mais, só com a estratégia eleitoral, com o mesmo número de votos. Isso é um cálculo que a gente usava muito na coligação proporcional. agora não vai ser mais possível fazer uma grande coligação, uma coligação zona, como nós vimos fazendo praticamente em todas as eleições, e agora cada partido vai ter que lançar os seus candidatos. O que é que isso quer dizer? Que cada partido vai traçar a sua estratégia, mas o grupo do governo, como grupo da oposição, vai ter que ter uma estratégia para ela se tornar mais eficiente. O que é que seria mais eficiente do nosso lado aqui da base do governo? É que nós nos distribuíssemos, nos distribuíssemos, pelo menor número de partidos possível. Quando eu digo o menor número de partidos possível, eu preciso enfativar essa palavra possível. nada de forçar, nada de trazer ninguém a pulso, não. Espontaneamente, com argumento, com convencimento, mostrando que se nós nos concentrarmos em um número menor de partidos, nós teremos mais chances, com a mesma quantidade de votos, de eleger um número maior de deputados estaduais, de deputados federais, que interessa a todo o grupo que faz parte da base do governo. É isso que nós precisamos fazer. Aí vai aparecer um partido que diz eu não quero me coligar. Não, não se coliga, ninguém vai ser obrigado. Eu não quero me coligar, eu não quero migrar para um outro partido. Não migra, fica onde está, é um direito de cada um, ninguém vai forçar nada a ninguém. Tudo vai ser na base do convencimento, mostrando que uma estratégia com um número menor de partidos é mais eficiente do que uma estratégia com um número maior de partidos. Isso é matemático. Lídia Brito. Boa tarde, senador Marcelo Castro. Senador, hoje o governador Elton Dias pronunciou sobre essa questão e ele disse que não vai, que vai buscar se manter apenas como um espectador da movimentação que vai ser feita pelos partidos. O senhor, como presidente do MDB, é a maior legenda da base aliada, acredita que o governador que deveria conduzir esse processo de reorganização da base aliada? Não, isso não é um papel que caiba diretamente ao governador. Cabe a todos nós que somos líderes de partidos, procurarmos uma estratégia que seja boa, em primeiro lugar, para o seu partido, porque não adianta eu chegar para convencer o meu partido, para eu pôr uma estratégia que seja prejudicial ao partido. Então, uma estratégia que seja boa para o partido e, evidentemente, que seja boa para todo o grupo se tornar mais eficiente. Qual é, matematicamente, qual é a estratégia mais eficiente? É que se fosse possível, todos num partido só. Isso é possível? Isso é impensável, inimaginável. Não há possibilidade de nós concentrarmos todos num partido só. Ah, se não pode ser um partido só, quantos serão? Serão cinco, serão quatro, serão três? Bom, quanto menor o número de partidos, maior chance nós temos de fazer um número maior de deputados estaduais e federais. Quanto maior o número de partidos, quanto menor o número, mais chance. Quanto maior o número, menor chance. É uma questão matemática só. Difícil vai ser convencer os partidos que vão precisar perder esses nomes, não é, senador Marcelo? Como fazer para convencer essas siglas? E aí já existem algumas ali que estão se preparando meio que para isso, acredito. EPTB, PL, como é que vai ser isso? Republicano. Republicano. O partido que quiser fazer sua estratégia própria, lançar um número de candidatos a federal, estadual, não é o direito de cada um, ninguém vai interferir com isso. Eu acho que os próprios partidos chegarão à conclusão de que será melhor para eles, não é, para o seu próprio partido, não é, concentrar os votos. Mas isso é se for possível, se não for. É questão resolvida, cada um vai sozinho. O MDB é tranquilo. O MDB vai formar uma chapa de deputado estadual, vai formar uma chapa de deputado federal, independentemente de receber reforço de outros partidos ou não. É claro que nós queremos, é claro que nós iremos argumentar nesse sentido, mas, em último caso, cada partido vai ter que arcar com os seus próprios votos. Se ninguém quiser se coligar, mas se ninguém quiser migrar a nenhum outro partido, e cada um quiser ficar no seu partido, é um direito de cada um, paciência. Política é a arte do possível. Se não foi possível, acabou. Não se fala mais nisso. Vou falar na arte do possível. O senhor, sexta-feira, antes de viajar para Santa Filomena, para a Soja, o senhor conversou com o doutor Pessoa. Foi antes ou foi depois? O senhor se encontrou com o doutor Pessoa no gabinete, lá no Palácio da Cidade, conversaram bastante, trataram, inclusive, de funcionamento de algumas pastas, como a defesa civil. E eu queria saber, eu segui-se na parte política, o senhor tirou do discurso do doutor Pessoa essa história de dizer, estando no MDB, se estiver no MDB do ano que vem, tal, aquela história toda, tal. Como é que é? Doutor Pessoa é do PMDB e ninguém tira? É, sem dúvida nenhuma. Doutor Pessoa é nosso, do MDB, e ninguém tasca, eu rio primeiro. Então, doutor Pessoa, essas pessoas que hoje estão atrás de doutor Pessoa, deviam ter valorizado o doutor Pessoa, deveriam ter ido atrás de doutor Pessoa, lá, dois anos atrás, quando se estava montando a chapa para o prefeito de Teresina. Não. Mas todos só queriam saber do Palácio da Cidade, que estavam, que dominavam Teresina há 30 anos, a aposta mais acertada, eles achavam, era apostar na continuidade do PSDB na prefeitura de Teresina. Então, agora, depois que doutor Pessoa está eleito, que aceitou o convite do MDB, que foi eleito, e evidentemente com o prestígio próprio, que ele é muito popular, aí essas pessoas agora estão se lembrando, doutor Pessoa não é tudo bem, é o jogo da política, mas quem se lembrou de doutor Pessoa primeiro fomos nós do MDB. E, evidentemente, é, Elivaldo, que nós vamos fazer todo o trabalho para fortalecer doutor Pessoa, para ele fazer uma boa gestão, porque não é só a obrigação dele, do partido, que assume o comando da prefeitura, como isso é bom para todos, inclusive politicamente. O que foi questionado é se doutor Pessoa participaria das discussões, das decisões. Não. Doutor Pessoa vai ser a primeira pessoa a ser ouvida para decidir os candidatos, a governador, a senador, vice-governador, na próxima eleição. Por quê? Porque nunca houve uma eleição de governador do Piauí que o prefeito da capital não participasse. Você imagina o Alferrais governador, o Alferrais prefeito de Teresina, e se montar uma chapa de governador no Piauí, e se o Alferrais ser ouvido sem participar, isso não existe. Então, o doutor Pessoa tem um poder importantíssimo, ele governa a cidade, a capital do estado, que tem praticamente um quarto do eleitorado do Piauí. Ele será a primeira pessoa a ser ouvida, a ser chamada, a opinar sobre o futuro do nosso grupo político, do qual nós fazemos parte, e ele é hoje uma das maiores lideranças do nosso partido, que é o prefeito da capital, que é o doutor Pessoa. Então, é isso que nós vamos fazer inequivocamente. O doutor Pessoa vai estar à mesa, junto conosco, sentar-se à mesa, discutir abertamente, francamente, com amizade, com lealdade, com transparência, quais são os homens melhores para o nosso partido, para o nosso grupo político, evidentemente, para comandar o destino do nosso estado. Ele está numa posição estratégica. Imagine o prefeito de Teresina, de um partido forte como o MDB, que, naturalmente, quer participar da chapa majoritária. O doutor Pessoa, não ser o primeiro a ser ouvido, tomar uma decisão que não venha atender o desejo de doutor Pessoa. Ele disse, disse com toda propriedade, que não aceita, prato feito, é evidente, claro. Qualquer uma pessoa que estivesse na posição dele, diria o mesmo que ele disse. E é isso que nós vamos fazer. O doutor Pessoa é quem vai dizer, vamos por esse caminho aqui, nós vamos discutir com toda amizade, com toda transparência, e a gente vai botar o nosso bloco na rua. Lídia Brito. Senador, pessoas bem próximas do prefeito, que não são do MDB, estão aí começando a levantar nos bastidores a possibilidade de doutor Pessoa ser candidato a governador em 2022. Se doutor Pessoa, nessas discussões do MDB, levantar essa possibilidade, o partido vai discutir e poderia apoiar doutor Pessoa para 2022, apesar do seu nome ser colocado como principal do partido até o momento? Lídia, eu digo aqui do fundo do meu coração, nós não temos essa sorte de ter o doutor Pessoa nosso candidato a governador do Piauí. se o doutor Pessoa ser apresentado no próximo ano como um provável candidato a governador pelo MDB, é porque ele está fazendo uma boa gestão, ele estará com a gestão, com a sua popularidade lá em cima, ele estará sendo bem aprovado pela opinião pública. Imagine, o MDB ter o privilégio de ter um candidato a governador que está com a popularidade lá em cima no eleitorado de 550 mil eleitores, com toda a chance de botar no candidato adversário 100 mil votos de maioria aqui em Teresina. Como é que nós poderíamos dispensar um candidato desse? Eu vou rezar todos os dias da minha vida até o dia da decisão que doutor Pessoa faça uma boa gestão, aumente a sua popularidade e quando chegar no período eleitoral que ele coloque o seu nome à disposição para análise do partido, evidentemente, e dos outros demais partidos coligados. A gente conseguir discutindo isso daí, o que é que eu tenho dito sempre? O candidato a governador ninguém é candidato de si próprio. O candidato a governador ele tem que, em primeiro lugar, ter popularidade, apoio popular. Segundo lugar, o apoio dos partidos aliados, de um amplo arco de aliança, porque ninguém se elege sozinho hoje no Brasil a nada. Nós somos mais de 30 partidos, então quem tiver a capacidade de se juntar um grupo maior de partidos, de deputados federais, de deputados estaduais, de prefeitos, e se tiver ainda por cima popularidade, é uma chance muito grande de eleger o governador. Então, se isso vier a acontecer, nós vamos bater palco, o DB estará de parabéns, porque atirou no que viu, acertou o que viu e acertou no que não viu. porque nós atiramos em doutor Pessoa, quer dizer, apostamos em doutor Pessoa para ser prefeito de Terezinha, e nós poderemos ter um extra, um ganho extra de além do prefeito de Terezinha, a gente ter o prefeito, o governador do estado, que seria uma coisa fenomenal e extraordinária. Quero agradecer, senador Marcelo Castro, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, obrigado pela entrevista. Disponha, sempre as ordens. Muito obrigado, senador Marcelo Castro, obrigado pela participação, presidente do MDB. Livaldo, surpreendeu? Me surpreendi, então eu pensei que o senador Marcelo falou assim, não, o doutor Pessoa, imagino eu que ele esteja realmente focado nos quatro anos que ele terá pela frente, mas não, a Lídia lançou a pergunta a ele, então eu acho que essa resposta do senador vai render muito aí na política, ou seja, o caminho está aberto, se ele quiser ser candidato a governador, o MDB, em vez de empecilho, vai estimular, se for o caso. E aí, Lídia Brito? É, Joels, como a gente falava aqui na sexta-feira, na semana passada, cresce no Palácio da Cidade, entre as pessoas mais próximas de doutor Pessoa, essa discussão sobre a possibilidade do prefeito sair candidato a governador em 2022, apesar de doutor Pessoa ainda estar no início de mandato, e o prefeito foca nisso, até nas entrevistas, ele não fala dessa possibilidade de ser candidato a governador em 2022, mas tem muito aliado incentivando, sim, Joelson, a expectativa desses aliados é que o governo municipal consiga acertar o passo até 2022, eles apostam que doutor Pessoa é um nome que tem esse lado social, que ele trabalha muito essa questão social, até com essa política de ajuda aos moradores de rua, e eles apostam que o governo poderá também crescer nas outras áreas, e com isso o doutor Pessoa poderia ter uma popularidade para ser candidato a governador em 2022, isso só o tempo irá dizer, se é possível, mas Marcelo Castro mostra aí o MDB disposto, então, a ter doutor Pessoa como candidato a governador, Joelson. Vamos esperar, Elivaldo Barbosa. A consequência imediata de uma possível decisão dessa natureza já ocorreria no dia primeiro de abril, comecinho de abril do próximo ano, que seria exatamente a posse do vice Robert Rios como prefeito de Terezina, independente do resultado da eleição. Candidatura de um executivo exige a renúncia ao cargo, como aconteceu com Silvio Mendes em 2010. Ele renunciou, esqueça a prefeitura, vai à disputa eleitoral, então o vice assume até concluir o mandato. Muito bem, o mesmo aconteceu com o Wilson Martins. É, o Wilson Martins ele assumiu o governo e foi candidato à reeleição, foi assim, em 2010. Não, quando foi candidato ao Senado, renunciou, foi isso? Não, 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 o Senado pode ser, é humano, era senador, foi candidato ao governo, não foi uma campanha que não surtiu efeito, foi derrotado e depois voltou normalmente para o Senado, aliás, nem se afastou do Senado Federal. Mas veja só, estou dizendo o seguinte, que o Wilson Martins, quando foi governador do Estado, renunciou para ser candidato a senador e o governador ficou sendo Zé Filho. Correto, exatamente, renunciou, se desincompatibiliza, renuncia, está fora. Bom, é isso, vamos ver como é que vai ser o comportamento da política a partir do ano que vem.